O dia das crianças tá chegando e você pode levar a garotada pra se divertir de graça agora no sábado, viu? Porque tem programação no 0800 sem pagar nada lá no Dragão do Mar. Quem vai trazer a boa notícia é ela, Caroline Farias. O que as crianças vão encontrar por aí, hein? Oi, Miguel. É isso mesmo. O dia das crianças, a gente sabe que é o dia onde a gente leva a criançada pra aproveitar as programações que a gente tem aí em Fortaleza. E o Dragão do Mar é um centro, é um polo recheado de programações, não só pras crianças, mas pros adultos também, mas neste final de semana com foco na criançada. A gente vai conversar agora com a Fernanda Matias, que é gerente de ação cultural, pra explicar um pouquinho sobre essa programação, né, Fernanda? Pra gente começar, o que é que as crianças vão poder conferir, quais são as atrações, a programação completa aí desse final de semana. Bom dia. Bom dia. A gente tá com programações pra crianças de todas as idades, pra família, pra todo mundo. Então a gente começa a partir das 14 horas, especial Palhaça Pirrita, fazendo apresentações e intervenções durante o dia todo. Teremos números de mágica com o Mágico Goldini, contação de história, oficinas de brinquedos populares. Teremos em parceria com o TIC, alguns espetáculos internacionais aqui no nosso teatro. Teremos Palhaça Mial e finalizamos o dia no nosso Rogaciano Leite com Dona Zé Fim, especial Os Bufões. Além disso, nós vamos ter brinquedos, pula-pula, futebol de sabão e programação pra toda a criançada de todas as idades. Sem esquecer dos nossos museus, que estão com programação especial, totalmente gratuita. O nosso planetário, que tá com preços acessíveis e programação extra. E o nosso cinema, esse dia especial, totalmente gratuito, pra toda a família. Então, programação pra todos os tipos e criançada. Uma programação realmente recheada. Só pra gente reforçar, Fernanda, de que horas no sábado as pessoas já podem vir até o Dragão do Mar pra conferir tudo isso? A partir das 14 horas até as 20 horas, teremos diversas programações em todos os espaços. Estamos com acessos liberados. Dá uma acessada nas nossas redes sociais pra conferir por onde você pode acessar. Muito obrigada, Fernanda. E olha, pra deixar vocês aí de casa com aquele gostinho de quero mais, e vocês entenderem um pouquinho do que vai acontecer por aqui no final de semana, a gente tem uma das atrações aqui do lado, o Luciano Lopes, que vai estar com um espetáculo pra lá de divertido. E aí, Luciano, eu queria começar te perguntando, né, pra te dar um spoiler de como é que vai ser essa apresentação no final de semana. O que é que as pessoas podem esperar? Bom dia. Olha, só lembrando, né, que as apresentações vai ser a partir das 14 horas aqui no Dragão do Mar, e no sábado e no domingo teremos o espetáculo O Baú de Histórias do Palhaço, né, que é um baú fantástico, onde o palhaço Bilu, que é esta pessoa que está aqui, vai estar tirando personagens dentro desse baú e contando histórias pra criançada. Aqui a gente tem dois personagens, então, desse baú de histórias? Dois personagens, né, o Leão e a dona Girafa, né, que vai estar nas histórias desse baú de histórias, além de clássicos infantis, né, como o Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, então, assim, realmente é um baú, um caldeirão, né, de histórias. No nosso balanço geral, sei que tem os pais assistindo, muitas crianças também. Vamos pedir pro palhaço fazer um convite especial pras crianças não perderem essa chance? E aí, criançada, afinal, dia das crianças é todos os dias, mas sábado e domingo o Dragão do Mar vai estar com uma programação mais que especial pra vocês, a partir das 14 horas. Tem cinema gratuito, tem Dona Zefinha, tem Bilu e Bilu e Companhia, tem a palhacinha Minhal, gente, olha, vocês não podem perder, além disso vai ter pula-pula, vai ter aquele escorrega no sabão, menino, vai ser coisa demais, e isso só no Dragão do Mar, sábado e domingo, a partir das 14 horas. Então, papai e mamãe já sabem, sábado e domingo temos um encontro marcado aqui no Dragão do Mar. Muito obrigada por dar esse spoiler aqui ao Luciano Lopes, o nosso palhaço Bilu, pra quem tá acompanhando, né, uma chance imperdível de trazer a criançada, porque a gente sabe que elas merecem, né, reforçando que aqui a Praça Verde do Dragão tá em obras, mas os acessos pra entrar aqui no Dragão do Mar estão liberados, né, existem diversos acessos espalhados por aqui, não tem erro, é só a criançada vir acompanhar a programação e aproveitar, porque tá imperdível, viu, o Miguel? Ô, Carol, eu não vou morrer na curiosidade, não, viu? Não vou mesmo, tá todo mundo querendo saber se o Bilu também é a Luana do Crato. Pergunte. Rapaz, olha, já descobriram ali, tá todo mundo querendo saber se o Bilu é a Luana do Crato. É o irmão da Luana do Crato. Explicado então. A gente tem esse trabalho infantil, né, que é com o Bilu, Bilu e companhia, e só pra finalizar, tá, acesse as redes do Dragão do Mar, que vai tá toda a programação lá, cuida. E olha, Miguel, o negócio tá tão chique, que além desse personagem duplo que a gente tem aqui, até a Xuxa tá aqui com a gente também, rapaz. O negócio hoje tá animado, só pra vocês aí de casa não perderem. Cadê a Xuxa? A Xuxa tá aí perto de você? Mostra, eu gosto da Xuxa, da Luana do Crato, do Palhaço Bilu. São grandes humoristas, vai mostrar sim. Xuxa, vem cá. Só que a Xuxa tá sem a roupa da Xuxa. Xuxa, eu tô tão feliz. Que show da Xuxa é esse? A Xuxa tá diferente. A gente já vai começar naquele estilo. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Bom dia, galera aí da TV Cidade. Todos os telespectadores, não percam essa grande programação aqui do Dragão do Mar, que tá imperdível. E com essa pessoa linda, pessoal, Luciano Lopes, que leva alegria pra toda a capital. Convite mais do que feito e, claro, em grande estilo, né, Miguel? É isso, vai ser bom demais, viu, Carolzinha? Leve meu abraço aí pra Luana do Crato, o Palhaço Bilu, o Luciano, um dos grandes nomes do nosso humor, da nossa arte aqui do Ceará. E a Xuxinha também, né? São dois personagens queridos, aliás, três, né? O Palhaço Bilu, a Luana do Crato e a Xuxa. Bom demais. A criançada não pode perder. Carolzinha, que show da Xuxa é esse, né? Valeu, minha amiga. Até daqui a pouquinho de outro ponto da capital com mais informações pra gente pequena e pra gente grande também. Um abraço pra todo mundo aí, viu?